Boots bonitinho Aquele lagzinho básico Vamos de gravas Nossa Vamos amassar, família É isso, tô gravando Um oi para as meninas da VOD Um oi para as meninas da VOD Olá, todo mundo se posicionando aqui pelo lado da fogueira Pela fogueira, pela fogueira Vem pela fogueira, eles estão saindo para a B Pela fogueira, pela fogueira 1 e 2 já vai pisando no ponto 1 e 2 já vai pisando no ponto 1 e 2 pisando no ponto Vem vindo para o 8 do ponto a 1 e a 2 Eles estão vindo pela floresta Precisa da Sige na floresta Sige na floresta, na floresta A nossa back está bem poluída A nossa back está bem poluída A nossa back sai e desclampa Não fica no clump não, não fica no clump Vira para a nossa back Vira para a nossa back No 2 do ponto está bem poluído 1 do ponto está bem poluído Sai dessa fogueira Sai dessa fogueira Sai dessa fogueira Vai no 8 Salam no meio Vamos lá vamos lá vamos lá Está virando respawn Quem morreu vai se posicionar Vamos limpando a nossa back Vem limpando a nossa back Limpa a nossa back Vem limpando Vem limpando Todo mundo Vem limpando Vem limpando a nossa back A Cogueira está bem poluída, nossa back está tranquila, beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vem valorizando, valorizando, vem limpando nossa back, o 2 está bem poluído. Galera, vamos empurrando. Beleza, 1 do C, tranquilo. Quem morreu pode renascer já no ar, já compra suas clínicas de novo. Vamos lá, vamos lá, galera, não deixa cair não, deixa cair não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cuidado, cuidado desse meio do ponto aí, cuidado, cuidado desse 5 do ponto, sai desse 5 do ponto, sai desse 5 do ponto. Nossa back está muito poluída, vamos todo mundo, sai do ponto, sai do ponto, vem todo mundo para nossa back, para nossa back, para nossa back. Vamos limpar essa back aqui, faz um clump agora aqui no meu balão, em 3, 2, 1, meu balão, meu balão, meu balão, bora, 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 bora. Dropa esse cara, dropa o dano, dropa o dano, sai, 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 sai agora, sai agora, sai agora. Vem limpando a fogueira, 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 vamos limpando essa fogueira aqui. Vem limpando essa fogueira, vem limpando essa fogueira, bora, 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 bora. Áurea, Áurea, devastos, 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 fogueira, vem pela fogueira, vem pela fogueira. Vamos lá, vem pela fogueira, beleza PT 3 e 4, vai pela floresta PT 3 e 4, PT 3 e 4 Floresta, o resto é na fogueira Vem pela fogueira, sai, sai, sai Descampa, descampa, descampa disso aí Compra no meu balão aqui em 3 2, 1, meu balão, meu balão Bora, 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 bora Compra aqui, compra aqui, compra aqui Compra, compra, compra Boa, 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 boa Isso aí, isso aí, expulsa os caras O Cristóvão, o Cristóvão Treta, o treta, o treta Sai daí, sai, sai, sai Descampa daí, descampa, descampa, descampa Tô clinsando, descampa Bora, 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 descampa, descampa Beleza, beleza A fogueira ainda continuou bem poluída Bem poluída a fogueira Tem uma PT aqui, mas a gente já ganhou, mano Ganhou a C aí A gente ganhou da PT dos caras aqui, mano Beleza, 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 vira todo mundo pra C Agora, vamos todo mundo pra C, vamos lá ganhar essa C Corre, todo mundo pra C, todo mundo pra C Bora, 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 bora Bora, bora, vamos ajudar eles lá Vamos ganhar essa C, vamos ganhar essa C Bora Vamos ganhar essa C, vamos ganhar essa C Vamos ganhar essa C, vamos ganhar essa C Isso aí Vamos só ganhar essa C, vamos ganhar essa C Ó, cuidado, a fogueira, vem pra fogueira Vem pra fogueira, vem pra fogueira Vem pra fogueira Vem pra fogueira Vamos segurar eles aqui na fogueira Vamos segurar eles aqui na fogueira Campo agora no meu balão em 3 2, 1 No meu balão, bora, 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 bora Boa, 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 olha o oito do ponto Oito do ponto, oito do ponto, vem poluindo o oito do ponto Expulsa esses caras do ponto Expulsa esses caras do ponto Bora, 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 bora Oito do ponto, oito do ponto Vamos lá, vamos lá Vamos lá Quem tá renascendo, quem tá renascendo vai poluindo a B Quem tá renascendo vai poluindo a B Fica na B quem tá renascendo Fica na B, fica na B, fica na B Vem poluindo, vem valorizando, vem valorizando aí nesse oito Vem valorizando, vem valorizando Vem valorizando, eu tô morto, eu tô morto Vem valorizando Clampa no oito pra mim Três, dois, um No oito da C, no oito da C, no oito da C Oito, 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 oito Agora desclampa, 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 desclampa Desclampa, desclampa, desclampa Desclampa, desclampa, bora desclampa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tenta pisar um pouquinho nessa C pra nós Tenta pisar um pouquinho nessa C, tenta pisar um pouquinho nessa C Vamos lá, vamos lá, pisa um pouquinho nessa C Vamos lá, pisa um pouquinho, pisa um pouquinho Pisa um pouquinho Vem tentando limpar um pouco a fogueira da C A fogueira da C Vem na fogueira, vem na fogueira, vem na fogueira Fogueira, 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 fogueira Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eles estão empurrando vocês Tô voltando pra B, né? Beleza, beleza Quem tá morrendo volta pra B Quem tá morrendo volta pra B Clampa no meu balão aqui agora, na floresta Aqui no meio da floresta Não, 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 desclampa Clampa não, volta, volta Vamos tentar poluir essa B de novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pra B Pisa, 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 pisa na B Pisa na B, chega pisando Chega pisando, chega pisando Pega essa B, pega essa B, pega, pega, pega Isso, todo mundo, isso, boa, B é nossa, boa Recomprem as clins de vocês Recomprem as clins, bonitinho, todo mundo clinsado A gente vai vir por baixo da trincheira Aqui agora, no meu balão Por baixo da trincheira, por baixo da trincheira Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pega esses magos aqui, eu não quero esses magos vivos não, pô Eles tão no meio da nossa Zeg Mata esses caras, pô Bora, 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 por baixo da trincheira Por baixo da trincheira, por baixo da trincheira Por baixo da trincheira Vitoquinha Esses caras tão tudo de maca fire aqui, ó Batendo em vocês Não deixa esses caras bater em vocês não, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, aqui embaixo tá louco Bora, bora limpar essa fogueira Vamos limpar essa fogueira Vamos limpar essa fogueira Agora o respawn deles tá vindo Canta no meu balão em 3 2 3, 2, 1, meu balão, meu balão, meu balão, meu balão, meu balão, bora, 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 bora pra floresta, vamos vindo pra floresta vem pra floresta, vem pra floresta a gente tem que começar a poluir essa floresta pra nossa Zeg conseguir chegar da B quem tá renascendo, renasce na B e vem vindo pela fogueira vamos lá, vamos lá, vamos lá beleza, beleza bora, um camp no meu balão em 3, 2, 1 meu balão, meu balão, meu balão, bora, 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 bora tranquilo, tranquilo, valoriza, valoriza, valoriza quem agora toma full, valoriza, valoriza, valoriza vem valorizando pelo 2, vem valorizando pelo 2 vem valorizando pelo 2 vem valorizando, vem valorizando não morre, segura, segura tá virando nosso respawn agora tá virando nosso respawn agora vamos lá, vamos lá a gente tem que conseguir dar um pouco mais de suporte pra nossa back, hein nossa back tá muito poluída vamos lá, vamos lá todo mundo que renasceu agora vem, recompre as clínicas de vocês não vem sem clínicas não pelo amor de Deus recompre tudo bonitinho vamos lá ó, os caras tão empurrando a gente aqui na trincheira vamos matar esses caras da trincheira aqui, mano vamos matar esses caras olha o Gaguinho aqui, pega o Gaguinho bora, bora, bora pega o Gaguinho, pega o Gaguinho vai, 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 vai vamos matar esses caras bora, bora, bora olha o Gaguinho, tá escapando tá escapando, bora tem 10 caras batendo nesse cara cuidado, cuidado com a cuidado com a fogueira tem barril na fogueira tem barril na fogueira vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá jogando contra duas PT aqui longe, mano só tenta ganhar isso isso aí, vamos tentar ganhar aqui tem que ganhar aqui tem que ganhar aqui ignora essa front deles aí ignora essa front deles vem vindo pro meu balão aqui pro 8 avançado eu quero vocês no 8 avançado no 8 avançado 8 avançado é comigo aqui, onde eu tô? onde eu tô? onde eu tô? onde eu tô? vamos lá, vamos limpar aqui eu quero vocês limpando aqui no 8 avançado limpa no 8 limpa no 8 a gente precisa limpar aqui no 8 também não vamos lá, vamos lá isso aí, isso aí vem limpando quem é pesado vai pisando dentro do ponto vai pisando dentro do ponto vamos poluindo um pouquinho clampa no 3 aqui em 3 2, meu balão 1 clampa, 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 clampa clampa, clampa bora, 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 bora clampa aqui agora desclampa sai, 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 sai eles vão bater eles vão reclampar eles vão reclampar sai, sai, sai boa isso aí se espalha espalha no ponto espalha no ponto espalha no ponto sai desse clamp sai desse clamp sai desse clamp Sai desse clamp, sai desse clamp Vamos lá, vamos lá Galera, vamos tentando de novo Poluir esse oito deles aqui A gente tem que bater nesse oito deles aqui Eles estão muito espalhados aqui nessa fogueira Nesse oito, vamos lá, vamos lá Vamos lá, campo dois pra mim Em três, dois, um Meu balão, meu balão, meu balão, meu balão Bora, 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 bora Dropo dano, dropo dano, dropo dano, bora, bora, bora Bora, tem que cair, eles têm que cair Eles têm que cair, tá faltando o dano, bora, bora, bora É, vai ter que desclampar Vai ter que desclampar A gente tá muito espalhado, galera Vamos fazer um reagrupo, vamos fazer um reagrupo Faz um reagrupo, reagrupo, todo mundo pra B Todo mundo pra B Vamos reagrupar Volta, volta, todo mundo pra B Nossa, minha tela tá toda bugada Tô saindo, tô tentando recuar Mas tem, sei lá, 10 pessoas em cima de mim, velho Morri Faz um reagrupo, reagrupo, reagrupo Tá virando agora o respawn, quem morrer agora toma full Ajuda o amiguinho a sair Ajuda o amiguinho a sair Ajuda o amiguinho a sair Quem tomar agora, toma 30, hein Sai, sai Não é pra tomar clã dos caras aqui no meio da floresta, galera É pra fazer reagrupo Fazer reagrupo, 20 segundos Bora, a gente vai vir aqui por baixo Aqui por baixo da fogueira deles Vem comigo, no meu balão aqui, ó Beleza, beleza, tranquilo Vamos lá, vamos lá Vem comigo por aqui, no balão Cuidado com os barris A gente vai entrar pelo 2, tá Como se a gente estivesse saindo do Air Camp pra B Ó, esse Uno aqui batendo em mim Esse cara tem que morrer, mano É isso, ó Boa, porra Isso aí, caralho Vamos lá, vem vindo pelo 2 Vem vindo pelo 2 É pelo meu balão Clampa esses caras agora em 3 2, 1 Ali avançado Joga um vórticos avançado pra mim aqui Pega esses caras Bora, 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 bora Isso, lindo, 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 lindo Desclampa, desclampa Sai, 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 sai Vem se espalhando agora pelo 2 do ponto Vocês vão vindo pelo 2 Vocês vim pelo 2 Vem pelo 2 Vem pelo 2 Vamos limpando esse 2 Limpa esse 2 primeiro Limpa o 2 primeiro Devastros, devastros, devastros Devastros, devastros Bora, 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 bora Preciso que esses caras morram no 2 Vamos lá, vamos lá Vem se posicionando um pouquinho Pra região da floresta Vem se posicionando um pouquinho Pra região da floresta Galera, vem se posicionando pra floresta Preciso de mais solo Preciso de mais solo aqui no ponto Vamos lá, vamos lá Galera, o camp no 2 em 3 2, 1 Campa no meu balão Bora, meu balão Meu balão Vamos limpar esses caras daqui Bora, 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 bora Boa, boa, boa Desclampa, desclampa Sai, 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 sai Sai, sai, sai Mate a clíncia e começa a espalhar no ponto Espalha no ponto Espalha no ponto A gente precisa começar a ganhar um pouquinho de influência aqui galera Vamos lá A gente precisa ganhar um pouquinho A gente precisa ganhar um pouquinho Preciso começar a subir um pouco essa influência Preciso começar a subir um pouco essa influência Preciso pisar um pouquinho hein Nossa, nossa back tá muito poluída hein Muito poluída A CISG Eu preciso da CISG Virando um pouco pro nosso 2 Nossa back tá muito poluída Tá sendo muito, muito massacrada Vamos limpar aqui Vamos limpar aqui Vamos limpar nosso 2 A gente precisa começar a deixar nossos healer jogar mais free Vamos lá, vamos lá Vamos limpar esse 2 aí Vamos limpar esse 2 Nossa, a backline precisa ser limpa Vamos, vamos, campo no meu balão Meu balão em 3 3, 2, 1 Bora, campa, 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 campa Recampo esse aqui Bora, 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 bora Drop o dano, drop o dano Drop o dano, drop o dano Drop o dano Boa, 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 boa É isso aí, é isso aí, não desiste galera, não desiste, não desiste, a gente consegue, a gente consegue, a gente precisa limpar e ir por fora do ponto, a gente precisa limpar por fora do ponto, vamos lá, 10 segundos pra virar nosso respawn, cuidado, não toma esses clumps aqui não, não toma esses clumps na fogueira não. Se puder eu vou me foder, a gente tá respawnando, valoriza, 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 bate clean se sai, bate clean se sai, bate clean se sai, vamos tentar fazer mais um real grupozinho aqui pela região da fogueira, isso aí, isso aí, vamos lá, vamos lá, vem comigo por baixo da trincheira, vem por baixo da trincheira comigo aqui, vamos limpar um pouco essa fogueira, vamos lá galera, vamos limpar um pouco essa fogueira, vamos limpar um pouco essa fogueira, Vem comigo, vem comigo Vocês tem peso, bora, vocês tem peso Campa no meu balão aqui, cadê, cadê, cadê vocês Cadê vocês Isso, não deixa esses caras saírem não Isso, boa, isso aí, boa É isso aí, é isso aí Galera, vocês tem vórtex, vamos lá No meu balão, em três Dois, na fogueira aqui, ó Um, no meu balão, no meu balão, bora, 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 bora Limpa esses caras, isso, porra, é isso, caralho Bora, 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 bora Desclampa, desclampa, sai, 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 sai Bate a Clint e sai, bate a Clint e sai Sai, 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 sai Boa, isso aí, isso aí, tá clinsado, só sai Vocês tem que começar a passar Esses caras que tão solo batendo em vocês Eles tão se zergando muito Vocês precisam espalhar e sair Desses caras, precisam espalhar E sair desses caras, vamos lá Respalto tá virando agora, respalto tá virando agora Clampa no meu balão, em três Dois, um Meu balão, meu balão, bora, 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 bora Nessa fogueira, nessa fogueira, bora, bora Bora, 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 bora Agora todo mundo tomou full, valoriza Valoriza, 20 segundos, agora quem morrer Toma full, quem morrer toma full Quem morrer toma full Verona, o que você acha que dá pra fazer pra nós virar esse trem Fazer reagrupa, fazer reagrupa Reagrupezinho, então vamos lá, reagrupa, reagrupa Vamos lá, de novo Vamos reagrupar, vamos reagrupar Reagrupa, vai virar um respawn agora Eu preciso de todo mundo na B Todo mundo na B, recomprem as Clint Tem que reagrupar esse aqui Isso aí, vamos lá, reagrupa, 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 reagrupa Compra Clint tudo de novo Não se mata aí gente, volta pra bandeira Não se mata, não se mata, volta Falando pra voltar, ajuda o amigo a voltar Bate o pet aí pra trás do Bruiser Ajuda o nosso Bruiser a voltar Ajuda a galera que tá vindo a voltar Agora os caras tão aqui junto Mano, mata o Cabasa aqui Mata o Cabasa, o Cabasa, o Cabasa Beleza, volta, volta, volta Não vai atrás dele sozinho Não vai atrás dele sozinho Eles tão querendo isso Beleza, voltou o respawn É pra todo mundo tá vivo agora Agora é pra todo mundo tá vivo Ô Sige, a Sige, vai pela trincheira Sige, a Sige vai pela trincheira Vamos lá, a Sige vai pela trincheira Bora, bora, bora E a Zerg vem comigo Por baixo da trincheira A gente vai fazer uma pinça nesses caras Galera, por baixo da fogueira agora a Zerg Por baixo da fogueira a Sige vai continuar pela trincheira Por baixo da fogueira Cuidado o barril Cuidado o barril Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo, comigo, comigo Vamos entrar pelo 2, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Continua vindo comigo Ignora esses caras que tão solo batendo em vocês Ignora, ignora Vem comigo, vem comigo, vem comigo É isso aí, é isso aí Vamos tentar entrar um pouco nesse 2 aqui agora Vamos tentar entrar um pouco nesse 2 Galera, vocês vão se aproximar um pouquinho Vamos se aproximar agora pro 8 Vamos se aproximar do 8, vamos se aproximar do 8 Vamos lá, vamos se aproximando Os Breeze, eu preciso que vocês se aproximam Nossa, nossa, nossa Nossa, a back tá muito, muito poluída Nossa, nossa Vamos tentar limpar essa back, nossa Vamos lá, vamos tentar limpar essa back Não Tá muito poluída Campa no meu balão aqui em 3 2 1 Bora, 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 bora Tem que pisar Os leves vai pro 8 Os leves vai pro 8 e pisa Os leves vai pro 8 e pisa Mata o brabo, mata o brabo, mata o brabo Bora, 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 bora Galera, vamos pisando, vamos pisando Vamos pisando, vamos pisando Vem poluindo esse 8 aqui comigo Vem poluindo esse 8 aqui comigo Preciso de solo no ponto Preciso de solo no ponto Só no ponto, só no ponto Como é que vocês estão de clamp aí, galera? Como é que tá os cooldowns aí? Xing, Furious, como é que tá aí? Bruiser O Bordinho é back, tá tomando muita pressão, muita Sim, não, tranquilo, mas como é que tá os cooldowns? Tô com tudo, tô com tudo Tá com tudo? Beleza Galera, vamos se aproximando um pouquinho Dessa back aqui, ó Não nunca base, não nunca base O clamp agora no cabase em 3, 2, 1 Meu balão, meu balão, bora, bora, bora Clamp esses caras agora, 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 agora Agora, 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 eu preciso de dano Dropando nesses caras, bora, bora, bora É, tá faltando um pouquinho de peso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera, valoriza, valoriza Quem morrer agora toma full Valoriza, valoriza, valoriza Valoriza, valoriza, valoriza Valoriza, valoriza, valoriza Não morre, não morre, valoriza, reagrupe, galera É reagrupe, valoriza Valoriza, valoriza, valoriza Vamos lá, valoriza Eles estão com mais Siege que a gente, Verona Metade do clã deles é Siege Estão com muita Siege lá Dá pra fazer um pouco mais perto do ponto E que não é um pouco mais fora, tá ligado? Deixa o Paula, eu não sei quem mais é tua Siege Jogar fora do ponto O restante tenta aproximar mais do ponto, tá ligado? Jogar mais... Pode aproximar do ponto que eu jogo com o 8 deles, né? Beleza, então o que nós vamos fazer? A gente vai fazer o reagrupe agora Vai todo mundo nascer agora Vamos renascer agora Posso cantar uma parada, Bordinho? Pode, pode, pode Nossa, eu dei O cara vai todo mundo nascer aí O Paula, só tá o Paula de Siege? Bordinho, só tá o Paula de Siege? Não, tá o Paula e a 8 e a 9 Tá, faz assim, o 8 e a 9 vai pelo 2 O Paula vai pela trincheira A gente vai pela fogueira, tá ligado? Fechando Então vamos lá, vamos lá, galera Só valorizou, não pode morrer, não pode morrer Não morre, não morre, não morre A gente tá no reagrupe agora A 8 e a 9 vão ir 9 a 10 vão pelo 2 9 a 10 vão pelo 2 A 7 vai pela trincheira Rapaziada, você segue comigo Aproxima do balão do Verônica aqui Aproxima do balão do Verônica Vai dar dano aqui no balão do Verônica Em 3, 2, 1 Dá dano aqui no balão do Verônica Dropa, 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 bora, 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 bora Tem que limpar esses caras Boa, boa, boa Vai empurrando, vai empurrando Vai empurrando, vai empurrando Bate 15 vai andando de martelo na mão Bate 15 vai andando de martelo na mão Vamos empurrando, vamos empurrando Usando duas esquinas de martelo Usando só esquinas de martelo Só esquinas de martelo Agora tá uma full, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai empurrando, vai apertando o W aqui Empurrando Todo mundo junto, todo mundo junto Vem apertando o W e empurrando Sentido fogueira, sentido fogueira Sentido fogueira, sentido fogueira vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando vai empurrando, vai empurrando vai empurrando, não desiste não desiste, não desiste, tem tempo ainda tem tempo ainda vai soltando solo, desculpa, desculpa, sai, 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 sai reclama eles em 3, 2, 1 joga tudo dando aqui nesse clã joga tudo dando nesse clã solta tudo, eles estão se dando, eles estão se dando de novo, mesma coisa martelo na mão e vai empurrando vocês estão andando muito desergado espalha um pouco a gente passar pra ele Para a gente passar sobre eles Vamos lá, vamos lá, espalha um pouco Os magos aí, quebra os barril da fogueira ali Isso, a gente precisa limpar um pouco essa região Tá muito poluída Sai, 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 sai E espalha Elas estão andando muito coladas uma ou outra Vamos lá, vamos lá Cadê a 10 acompanhando a gente aqui Tem quase dois PT com a gente Todos os Bruiser começam a pisar no ponto Mas andando, martelo na mão e só anda Só anda no ponto, só anda no ponto Esclapa dessa fogueira, só sai dessa fogueira Esclapa, sai, bate a clean e vem pro ponto Bate a clean e vem pro ponto A gente precisa começar a fazer esse negócio ficar um pouco azul Vamos lá, vamos lá Só anda, só anda pelo ponto, só anda, não sai do ponto Só anda, tipo martelo na mão e anda Martelo na mão e anda Vai farmando o Bruno e é isso Solta a cura no ponto Vamos lá, vamos lá Isso tá bom, isso tá bom Não usa machado, não usa machado Não usa, não usa, não usa Você é do dois, você é do dois Continua não usando machado Valoriza, valoriza Sai do oito, sai do oito Sai do oito, sai do oito Sai do oito, sai do oito Continue pisando, continua pisando Aproxima do dois, rapaziada Aproxima do dois, nunca base, nunca base Em três, dois, um No dois, no dois, no dois No dois, no dois, no dois No dois, no dois, no dois Sai, escapa, escapa, escapa Bate a clíncia, bate a clíncia e vem pro oito Oito tá frio, oito tá frio Oito tá frio, oito tá frio Oito tá frio, vamos aproximando pro oito Não precisa andar junto, galera, não precisa colar um no outro É só espalhar no ponto pra não tomar clamp Sai desse clamp, sai desse clamp, sai desse clamp Isso aí Vem espalhando, vem comando Martelo na mão de novo e só anda de martelo Só anda de martelo, estunando, não deixa o Robinho morrer Não deixa o Robinho morrer, não deixa Não deixa, não deixa, boa Clíncia e percebe, boa, boa, boa Rapaziada, aproxima de novo do dois Aproxima de novo do dois, aproxima geral, geral Já vamos bem fora do dois, Efé Todo mundo vem geral pro dois Clapa o dois em três Um, no campo no bordinho No campo no bordinho Bora, bora, bora Boa, boa Ande de novo, anda de novo Não, anda, sai, desclapa, desclapa Sai, bate a clíncia, bate a clíncia Vem pro oito, vem pro oito, bate a clíncia, vem pro oito Vem pro oito, vem pro oito, vem pro oito Vem pro oito, vem pro oito Boa, boa, boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bate aí, bate com o martelo, com o martelo na mão É, a gente precisa de mais gente nesse ponto, mano Infelizmente Não desiste, não desiste Sai da fogueira, sai da fogueira Clapei pra vocês seguirem aqui, ó, entrei estumando Só para desistir a fogueira, rapaziada Estão clinsados na fogueira Estão clinsados na fogueira Vamos lá, vamos lá, vamos lá O 8 tá bem poluído Só pisando, rapaziada Martelo na mão, tá ticando, tá ótimo isso aqui Isso aí, tá começando a subir Se tiver mais dois bonequinhos aqui dentro, tá bom Se tiver mais dois aqui Fica bom, ó, o flecha caiu Boa, boa, boa Rapaziada, de novo, todos os bruiser no ponto Todos os bruiser no ponto e andando Todos os bruiser no ponto e andando, só anda, não usa machado Não usa machadinho nenhum, só martelo, só martelo Só martelo, só martelo, só martelo Só martelo, só martelo, só martelo Desculpa, desculpa, desculpa Bate 15, anda, bate 15 Bate 15, bate 15, bate 15 Bate 15, bate 15, que vocês vão Usa o pet of death em direção à fogueira Isso aí, vamos limpando essa Tenta ajudar o amiguinho a enxergar O amiguinho tá vindo pra fogueira Começa pra aproximar do ponto agora de novo Começa pra aproximar do ponto, vamos clapar o sete O sete, o sete, o sete, o sete Em cinco, quatro, três, dois, um Clapa o sete, no balão do bordinho, no balão do bordinho No balão do bordinho Bora, 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 bora Preciso eu dopar o dano aqui Dropa o dano, dropa o dano, dropa o dano, agora sai, agora sai É, aqui não teve força Quantos fires você tem, amor, gente? Os caras tá raspando a bag Acho que tá com Cinco ou seis Amiga, se você puder Ah, eu caí aqui, eu acho Tá, valoriza, galera, reagrupe, reagrupe, reagrupe Agora reagrupe, reagrupe Não tem ninguém no ponto mais, eu verão que... Amiga, já tá com um pincado, né, amor? É, 35 agora Agora, quando aqui virar um respawn, a gente vai tentar mais... Vamos tentar de novo, vamos lá Virou o respawn, vamos tentar de novo Valoriza, agora é cal valorizar Só valorizar Volta pra todo mundo Ah, esse aqui é reagrupe Valorizem, valorizem, valorizem 20 segundos Valorizem, valorizem, valorizem 2% na minha cabeça, bicho Valoriza, valoriza Valoriza, protege nossos healer Não deixa nossos healer morrer É Vamos ajudar os amiguinhos aí a sair desses clump Bora, bora Ajuda, ajuda, ajuda Tá voltando, tá voltando Compra a Cleanse Compra a Cleanse todo mundo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Compra a Cleanse, compra a Cleanse Tá parecendo o primeiro dia de guerra da escola Estou comprando a Cleanse aqui Só pra gente já conseguir Já conseguir de novo Galera, mesma coisa Preciso da PT 9 e 10 Indo por baixo da fogueira Vocês vão tentar limpar por baixo da fogueira A Zeg vem por baixo da trincheira Em direção à fogueira E a PT 7 vai ir pela trincheira Vamos lá, vamos começar a limpar de novo Vamos começar a empurrar de novo Vamos fazer de novo o que a gente fez Ainda dá tempo de a gente pegar esse C Vamos lá, dá tempo de pegar esse C Quebre os barris Quebrem os barris dos magos aí, por favor Quebrem esses barris Vamos lá, vamos lá Vem se aproximando Vem se aproximando da fogueira Vem se aproximando da fogueira Cadê vocês? Cadê vocês? Vamos lá, vamos lá Eu falei pra só a 9 e a 10 ir pelo 2 Preciso da Zeg comigo aqui Cadê vocês, gente? Tá difícil de entender? Vamos lá, vamos lá Vem pro 8 do ponto Vem pro 8 do ponto Vem pro Lindo esse 8 Vem pro Lindo esse 8 Vem pro Lindo 7 O 8, o 9 Vem espalhando O 5 tá free Eu vou ficar aqui Faltam 5 minutos aqui 3 minutos Sai, sai Desclapa, desclapa, desclapa Sai, 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 sai Eu tomei Não consigo, não consigo Eu consigo Geral pro 8, geral pro 8 Geral pro 8, vem subindo pro 8 Vem subindo pro 8 Subindo pro 8 Quem tá no ponto Sai aqui e fica na fogueira Quem tá no ponto Fica na fogueira Não volta pro B Não volta pro B Só vem pra fogueira Só vem pra fogueira Só vem pra fogueira Só tenta valorizar Solta a cura aqui Solta a cura aqui Solta a cura aqui Vem aproximando do ponto agora Vem aproximando do ponto agora Vem aproximando do ponto agora Aproxima do ponto Aproxima do ponto Levanta a balança Lucy Aproxima do ponto Aproxima do ponto Tem que lapar a fogueira agora 5, 4, 3, 2, 1 FAPA Fogueira Fogueira, 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 fogueira Tem que começar a poluir, tem que começar a pisar, o Bruiser tem que começar a pisar O Bruiser começa a pisar, o Bruiser começa a pisar no ponto, a gente consegue pegar a CC ainda Vamos lá, vamos lá, a gente consegue pegar a CC Vamos lá Tá tudo bem poluído, é, Gabs, eu sei Vamos lá, galera, olha o 2 do ponto em 3 2, 1, no meu balão, meu balão, bora, 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 bora Eita, desclapa, 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 sai, sai, sai Nossa, tá vazio aqui Tá vazio, é, galera, é o 8 do ponto, tá bem poluído Tô saindo da bandeira Quem tomar agora, toma full, viu Quem tomar agora, toma full Devem ter colocado meu nome na caos de guerra lá, porque não é possível não Também recebeu quem foi banido, né Galera, vem pela... Vem vindo aqui pela fogueira, vem vindo pela fogueira, pela fogueira, pela fogueira, pela fogueira Pela fogueira, bora, 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 não desiste, tem um minuto ainda, vamos lá A gente consegue pegar esse balão Vambora, 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 a gente consegue pegar a CC Vambora, vambora, vem pela fogueira, vem pela fogueira Vem comigo aqui, galera, no meu balão comigo aqui, não desanima, não desanima, não desanima, não desanima, não desanima, ignora, ignora todo mundo que tá aí acima dessa fogueira, vem comigo no meu balão aqui, vem comigo no meu balão em 3, 2, 1, clapa essa fogueira, clapa essa fogueira, 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 fogueira Vamos lá, os caras estão aqui nessa B Mata esses caras que estão nessa B aqui Bora, bora, bora Por baixo da trincheira Por baixo da trincheira, vem comigo, vamos tentar mais uma vez Vamos tentar mais uma vez, bate a Cleanse E vocês vão parar lá no 8 do ponto Lá no 8 do ponto, lá no 8 do ponto Bate a Cleanse e ignora, todo mundo Lá no 8 do ponto, 8 do ponto, 8 do ponto 8 do ponto, 8 do ponto, 8 do ponto Ignora, 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 ignora Ignora, ignora, ignora Vamos pisar, todo mundo pisa nesse ponto e vamos ver o que a gente faz 15 segundos, todo mundo pisa Todo mundo, todo mundo, leve, pesado Médio, todo mundo pisa Clapa no 6 agora em 3, 2, no 4 1, clapa nesse 4, clapa nesse 4 No 4, no 4, no 4, no 4, no 4 Boa, 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 boa Valeu, 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 rapaziada Ó, tô desligando o PC, tchau Valeu, 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 valeu Ai, gente Obrigado, obrigado a todo mundo aí Valeu, Verônica, Paula Obrigado pelos completes aí Valeu, valeu Valeu, valeu, Verdin Tamo junto, tamo junto É nóis Travei aqui, eu não consegui printar o board, véi Consegui Departórios, Rex Ganhou nosso da cura Boa, 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 valeu, galera Se não ganharse também Podia desinstalar o jogo Todo mundo liberado aí, galera A gente não fala de guerra depois da guerra, tá? Não Da briga Mostrem os vozes de vocês Pelo amor de Deus